Da Rússia para a Passadeira Vermelha de Veneza, não faltou boa disposição ao elenco de O Escapo do Capitão Volkhanogov, no dia em que o filme se deu a conhecer ao mundo no prestigiado Festival de Cinema e onde se apresenta como um dos 21 candidatos a levar o Leão de Ouro para casa. A longa-metragem russa relata a fuga e busca da redenção por parte de um homem desiludido com o regime comunista no seu país natal e fez a sua estreia mundial esta quarta-feira na 78ª edição da Mostra Internacional de Arte Cinematográfica. A realizadora Natália Merculova sublinha que este filme não é só sobre a Rússia, mas sim uma declaração universal na qual mostram preocupação com o mundo inteiro e com o que está a acontecer. Gabriele Mainetti foi outro dos destaques esta quarta-feira em Veneza. O realizador italiano também persegue o prémio mais cobiçado do festival com a sua segunda longa-metragem Freaks Out, um filme que segue o destino de quatro pessoas quando o dono do circo onde trabalhavam desaparece em plena Segunda Guerra Mundial. O dia em Veneza ficou completo com uma homenagem a Jamie Lee Curtis. A atriz norte-americana recebeu o prémio de carreira durante a exibição de mais um filme da série Halloween, que teve início em 1978 com Jamie Lee Curtis a brilhar na sua estreia no grande ecrã.